Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Físio do canal Malibola, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um jogo da série Presságio, que é a prévia de San Lorenzo e Corinthians, válido pela Libertadores, fase de grupos da Libertadores. Só confirmando aqui a configuração da partida, vou jogar no modo estrela então galera. Eu sou ruim, vamos tentar derrubar o Corinthians aqui na Argentina, vamos dar uma olhadinha. Não vou mexer em plano de jogo, vamos para o jogo galera, eu só quero, o jogo de bola já está certo, com a bola da Libertadores, vamos lá para o jogo. Se você gosta de Libertadores, se você gosta de Pro Evolution, e se você gosta da série Presságio, deixe seu like aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e você ajuda demais o crescimento do canal Malibola. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, que vocês puderem deixar nos comentários aí, esse vídeo eu vou fazer uma mudança dos meus vídeos anteriores, eu vou mexer um pouquinho no Sony Vegas, vou mexer um pouquinho na saturação do vídeo, para ver como que fica. Se fica legal galera, deixe nos comentários aí para eu ter esse feedback, se vale a pena continuar fazendo isso, mexendo aí na totalidade de cor, mexendo um pouquinho na imagem, ou se deixa do jeito que já está que estava mesmo. Beleza? Vamos lá, bacana essa entrada oficial da Libertadores, muito bacana mesmo. Aí Corinthians e São Lourenço, jogo na Argentina, o bicho vai pegar aí para o Corinthians. Lembrando que no jogo, na verdade, não vai ter apresenta a torcida do São Lourenço, mas aqui tem, então vamos lá. A casa está cheia para ver o estádio River Plate, e o Corinthians, a torcida do Corinthians, vamos se manifestar aqui no canal, vamos colocar, meter like nesse vídeo aí, vamos comentar, vamos compartilhar, eu conto com a colaboração de vocês galera. Tá aí o Torrico, Fontane, o Gentil, o Bufarino, o Márcio, o Messi e o resto não deu para ler. O Messi, o Otigoza, o Correia, o Romagnol e o Piatti. E eu acho que eu esqueci, não sou aquele útil, o Materúcio se não me engano, é o nome do atacante, né? E aí a escalação do Corinthians, que vai enfrentar o São Lourenço aqui pela Libertadores. Sério e presódio aqui no canal Vale e Bola. É o seu canal no YouTube. Ali é Tayoa. Quem não lembra quem é isso aí, a bola, Libertadores, muito bacana. E vai começar a partida, a bola está rolando aqui no canal do Gentil, a marcação ali, mas faz a finta. Passou de um, passou por dois, procura o espaço, lá vem Bufarino. Fez a finta, ele tomou a falta, é falta para o São Lourenço. Primeiros minutos ali, já sai cartão amarelo para o time do Corinthians. Vamos conferir ali quem foi, parece o Maradona. Não é o Maradona. Olha que legal essas vinhetas aí da Libertadores. Foi o Lodeiro. O Lodeiro tomou ali cartão amarelo. Aos oito minutos de jogo. E olha lá, falta perigosa, hein? E lá vem chumbo grosso. Romagnoli é o craque do time. Autorizado. Bateu. Passa raspando o travessão ali do Cássio. Foi na bola, mas olha só que perigo. Gol, Romagnoli. E olha lá, Romagnoli tomou a bola. Pode ser um grande momento. Bateu. Trava a Ju de qualquer maneira. Jadson. Volta de novo com Elias. Agora sim é Romero. Partiu o Guerreiro. Olha o perigo. Barra em Corinthians. Invadiu a área. Bateu. É gol. Gol. Do Corinthians. Guerreiro. Sempre Guerreiro. Recebeu na frente ali no meio de dois argentinos. Conseguiu passar no meio dos dois. Ajeitou para o pé direito e soltou a bola. O goleiro Torrico não conseguiu alcançar. 1 a 0 Corinthians aqui na série pressagem Libertadores América. Confira no replay aí torcida do Corinthians. Vamos vibrar que é gol do Corinthians. Vamos vibrar que é gol do time. Já buscou ali Guerreiro. Fez a finta. Marcação chega junto. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo no estado. É monumental. 1 a 0 pro Solano. Pro Corinthians. O Corinthians vai vencendo fora de casa. Será que é isso que vai acontecer? O maior imprime velocidade. Já tocou ali para o Correia. Vai invadir a área. Vai bater para o gol. Cássio. Spalma Cássio. Grande defesa ali. No goleiro corinthiano. Mandou para escanteia. Pressão da San Lorenzo. Ele bateu. Ele bateu. Bateu de pé direito. Podia bater de pé na esquerda. Lá vem o Corinthians. Perde a bola. Já meteu o lançamento para Romero. Jogou na frente. Olha o perigo. Vai invadir a área. Vai fazer o gol. O Corinthians bateu para fora. Sem direção. Para fora. Tiro de meta para o São Lorenzo. Vem Piatti. Tomou a bola. Fez a finta. Para Matos. Ajeitou. Bateu. Gol. Do São Lorenzo. Matos. Empata o jogo no finalzinho da partida. Bateu de pé direito. A bola foi no cantinho do goleiro. Cássio que tentou alcançar. Mas a bola ainda resvala na trave. Morre no fundo do gol. Agora. São Lorenzo. Um. Corinthians também. Olha ali. Bateu no cantinho. Tá ali um gol de fora da área. Será que esse Matos é o Marcelo Matos que jogava no próprio Corinthians? Eu não sei. Vocês aí no comentário. Deixa no comentário aí se esse Marcelo. Esse N Matos. É o Marcelo Matos que jogava no Corinthians. Jogou no Botafogo. Só por curiosidade. E recomeça a partida. Um a um aqui na série presságio. O Corinthians vai tocando a bola. E quando apita o árbitro. Final de jogo. Corinthians 1. San Lorenzo também um aqui na série presságio. Vamos ver o que acontece no resultado do jogo hoje à noite. E é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo. Peço aí que você deixe seu like. Ajuda demais aí o canal. Favorite o vídeo. Coloque aí o vídeo nos seus favoritos do YouTube. Isso é fundamental para divulgação do canal. Se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí. Você me ajuda bastante. Faz o canal Vale de Bola crescer a cada dia. Beleza? Muito obrigado pela paciência. Pela audiência aí. E até a próxima. Valeu. Fui.